Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu mando o nome de algumas, né? Algumas apenas, não de todas, então não precisa ficar me criticando se eu errar o nome de uma faca, né? Pelo contrário, me diga aí qual o nome correto no caso e pra eu não errar novamente, né? Aqui eu não tenho certeza, mas eu acho que isso daqui é uma espada de pedra, dá pra ver aqui pelo dano? Não, isso daqui é uma espada de iron, né? Espada de iron é uma damasco steel baioneta, achei bonito, né? Tem esse efeitozinho, né? Esse reflexo que passa pela espada. A espada, essa daqui deve ser de madeira. A espada de madeira, exato. A espada de madeira é uma Gut Kniff Tiger Tooth. Eu achei bonita, mano. Achei mais bonita do que a da textura passada. Essa daqui tá mais amarelinha, tá mais laranja, achei mais bacana, tá mais, digamos, parecendo com o tigre, né? Mais parecendo com a faca real do CSGO, essa Gut Kniff. Essa daqui, hum, tem cara de ser a de ouro, não. Essa daqui tem cara de ser a de pedra, é isso mesmo? É a Stone Sword, pedra. É uma Doppler Blutterfly. Eu não sei qual é, mas eu achei... É, Doppler, é muito bonitinha. Tem um efeito também, você vê que fica passando um reflexo vermelho e ela fica mais vermelha, menos vermelha. Achei muito, muito bacana. Aqui temos a espada de diamante, que é a Karambit Fade, cara. Eu não sei porquê quase toda a textura do CSGO coloca uma Karambit Fade como a espada de diamante. Talvez por ser uma, sei lá, uma Karambit super rara, uma faca super rara, o pessoal coloca ela aí, né, como a melhor espada do Minecraft. Justo, vai, justo. Achei muito bacana também. Achei muito bonitinho. E aqui, por último, a espada de ouro, que é uma Fade Bowel. Sei lá como fala isso aqui. Que, no caso, é a espada de ouro. Achei bacana, mano. Achei bacaninha. Também tem um efeito, né, pra falar a verdade. Todas as espadas, sem exceção, tem uma animação, que no caso é uma animaçãozinha de um reflexo, que fica passando. Achei muito bacana. Achei muito bonito. Estou aqui no mapa cache, mais uma vez. Esse mapa cache aqui tá igualzinho o do jogo, mano. Nossa, eu não tinha visto essa parte aqui, né. Acho que a B aqui é a B. Não tinha visto. Achei muito bacana, mano. E o mapa cache é um mapa que eu gosto pra caramba de jogar em uns comp e tudo mais. Aqui temos outra novidade da textura, que é o Molotov, mano. Esse Molotov eu achei muito lindo, muito fantástico. Acho que é melhor do que a da textura passada. Não, acho não. Tenho certeza, velho. Porque esse Molotov, ele é animado. E eu não lembro se o outro da outra textura era animado, né. Se era, era uma animação bem, bem ruinzinha, né. Aqui, pra quem não sabia, é o isqueiro do Minecraft, né. Representado pelo Molotov. Bem justo, né. Colocar o Molotov como isqueiro, o isqueiro como Molotov. E eu achei bacana, mano. Tem ali a garrafinha, o paninho, né. O pano pegando fogo, o fogo bem animado. Achei bacana. Aqui temos a Vara de Pescar, que assim, eu não entendi o motivo de colocar uma Vara de Pescar Hyper Beast com... Parece um dente ali. Mas eu achei bacana. Achei parecido, mano. Eu achei que ficou bacana. Não entendi o que ele quis fazer parecer do CSGO. Às vezes nem quis fazer parecer nenhuma coisa do CSGO, né. Apenas quis realmente fazer ela bonita, né. No caso aqui, seria uma Vara de Pescar Hyper Beast. Achei bacana. E quando você joga assim a Vara, ó. Ó. Faz um barulho de Alpi. Acho que vocês escutaram, né. Parece ser um barulho de Alpi. Eu acho que é um barulho de Alpi. Ficou bacana, mano. Ficou bacana. Aqui temos, galera, a Smoke, que eu acho que é Snowball. É Snowball isso aqui? É Snowball, exato. Aqui temos a Smoke. Achei bacana também, quando taca assim e fica bonitinho. Porém, eu acho que o efeito sonoro não combinou muito. O efeito sonoro aqui tá parecendo o efeito sonoro de uma Alpi. Eu acho que é o efeito sonoro de uma Alpi. Não entendi o motivo de colocar o efeito sonoro de uma Alpi numa Snowball. Achei que não ficou bacana. Acho que poderia ser algo mais daorinha, né. Mas não deixa de ficar bonito, né. Não deixa de ser daorinha aqui quando você taca assim nos caras e tudo mais. Achei até que bacana. E agora, galera, vem a parte mais daora da textura. A parte que fez a diferença e fez essa textura ter um destaque. Que fez eu querer gravar essa textura aqui no canal e mostrar pra vocês. Olha, mano. Eu vou mostrar aqui agora a Alpi 3D. Isso daqui é uma Alpi Hyper Beast. E como vocês podem notar, ela é 3D. Claro, não é perfeito. Não é igual uma Alpi do jogo. Afinal de contas, fazia uma Alpi Hyper Beast. Exatamente igual o do CSGO aqui no Minecraft. É quase impossível. Só que ela é daora. Porque ela é 3D, ó. Deu pra você ver direitinho que ela tem todos os contornos ali, né. Todos os ladinhos bonitinhos. E olha, aqui também é daora que quando você mira, ela... Opa, o que eu tô fazendo aqui? Ah, não. Aqui. Ah, tá. Certo. Quando você mira, ela faz a mira do CSGO, né. Que no caso é tudo escuro. Nas voltas. Aí tem a bola no meio. E a mira, mano. Eu achei muito, muito bacana. E ela sim tem um efeito sonoro, né. Que condiz com o item, né. Tem um efeito sonoro aí de tiro de Alpi, mano. Eu achei muito, muito bacana. Essa aqui é o arco e flecha, né. E a flecha também é 3D. No caso é uma bala. Faz sentido, né. É meio obrigação fazer isso. Se você faz de um arco uma arma, logo a flecha tem que ser uma bala, cara. Não tem como não ser, mano. E eu achei muito, muito bacana, cara. Eu vou testar aqui a precisão dessa mira da Alpi, né. Deixa eu colocar aqui rapidão um Villager. E aí eu vou testar a precisão dela. A gente tem que pegar aqui o Villager. Beleza. Vamos dar um Game Mode Zero aqui. E vamos testar a precisão. Mano, a mira muda. Mas o jeito de atirar não muda, né. Aqui a gente tem que mirar um pouco mais pro alto pra flecha cair. E pegar nele, né. Se a gente mirar muito embaixo, dificilmente chega. Vocês viram que não chegou. Mas acho que dá uma precisão maior sim. Acho que ajuda na mira. Acho que essa mira aqui é mais eficiente do que a mira do arco e flecha do Minecraft. Então não é só uma textura tem... Mas aqui foi uma burrice bem tremenda. Mas enfim, não é só uma textura temática. É uma textura também que pode te ajudar em minigames que você precisa dessa precisão no arco. Como por exemplo Sky Wars, Egg Wars e dentre outros minigames, né. Achei bacana, mano. Achei bacana demais. Eu acho que isso daqui foi... É disparado o destaque da textura. Olha como fica pequenininho quando fica no chão, tropado. What the fuck? Aí vem na mão e fica um bagulho gigante, né. Mas enfim, galera. Esse foi aqui, né. Mais um vídeo mostrando uma textura de CSGO pra vocês. Hoje eu mostrei essa textura que tem essa Alpi Hyper Beast 3D com a mira zica igualzinha do jogo. E mano, achei muito, muito bacana. E seguinte, galera. Além de eu começar uma série de textura, caso esse vídeo pegue um feedback bom, né. 400, 500 likes, eu também tenho outra textura que eu achei na internet. Uma textura super, mas super fera que tem praticamente todos os itens 3D do CSGO. Mas é quando eu digo todos, mano. É tipo todos, todos, todos. E além do 3D, né. Tem as skins. Então eu já adianto pra vocês. Tem o AP90 Zimov 3D. Tem vários itens 3D, mano. Até a faca é 3D, cara. Então se esse vídeo pegar um feedback bacana, o próximo vídeo de textura. Não o próximo vídeo de textura, né. Mas o próximo vídeo de textura de CSGO vai ser, eu acho que, a melhor textura de CSGO, cara. Sério, é uma textura muito, muito fera. Então além de deixar o like, mande também o vídeo pra um amigo, mano. Porque se cada um de vocês mandar um vídeo pra um amigo, velho, você vai estar me ajudando demais a fazer o canal crescer. E velho, vamos logo chegar aos 50 mil inscritos, que é uma marca muito sonhada, cara. 50 mil pessoas. Sabe o que é 50 mil pessoas? Dá pra quase encher um estádio, mano. 50 mil pessoas é um sonho. A gente tá chegando nessa meta. A gente tá com 46 e 500, por aí, mano. A gente vai chegar logo, logo. E com a força de vocês, a gente vai chegar, velho, muito rápido. Sério, se cada um de vocês ajudar, a gente chega em questão de semanas, mano. Sério, semanas, semanas, semanas. Mas é isso, galera. Se você for novo no canal, se inscreva e passe aqui todos os dias ao meio-dia e meio. Porque eu posto vídeo diário, meio-dia, né, meio-dia e meio, entre esses horários aí. Se eu não soltar nesse horário, provavelmente o vídeo sai às 18, porque às vezes acontecem imprevistos, atrasos. Eu sou humano, eu erro. Mas passe no canal nesses dois horários, meio-dia e meio ou 18 horas, caso não saia o vídeo ao meio-dia e meio. Se inscreva no canal, mande o canal para um amigo e assine o sininho para receber todas as notificações. Então é isso, galera. Um abraço do cachorro pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri